De janeiro a abril de 2021, foram gerados 87.804 postos de trabalho no Paraná. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho. É o melhor resultado em 11 anos, o que deixou o Estado como o quarto no país em geração de empregos. Em Pato Branco, no mês de abril, o saldo positivo foi de 371 empregos. Em maio, de acordo com a Agência do Trabalhador, 216 pessoas foram inseridas no mercado. A gente está filtrando, fazendo a primeira filtragem para que a gente seja mais assertivo. A gente sabe que o mercado hoje está cada vez mais competitivo e diferente também pela questão da pandemia. Então a Agência do Trabalhador, com essas situações, vem se preparando para poder dar essa efetividade para o nosso empresário e para o comércio, que busca os profissionais cada vez mais capacitados. Para quem chega na Agência do Trabalhador, as informações sobre cursos e vagas disponíveis já constam no mural. Para auxiliar quem está em busca de uma oportunidade, cursos gratuitos são ofertados. Uma parceria entre a Agência e o Sistema S. O curso de eletricista de baixa e alta tensão, que é pelo SENAI, temos os cursos também voltados à área de panificação no SENAC, a área de técnico de segurança do trabalho, que é uma área também que está sendo bem requisitada nos dias atuais, e o SENAC está com essas oportunidades abertas também, em parceria com a Agência do Trabalhador. A Agência do Trabalhador em Pato Branco atende de segunda a sexta, das oito ao meio-dia, e da uma hora da tarde até às cinco. Aos sábados, o atendimento começa às oito horas da manhã e segue até o meio-dia. A agência reabra a uma hora da tarde e segue até às seis.